Bom dia, vai um filminho aí? E não tenho não, sabe por quê? Aqui na Globo só tem um filmão para esse final de semana, hein, turma? Bom dia para vocês e se liguem nos filmes que eu trouxe aqui. Ó, hoje nós temos um encontro com Hannibal Lecter, tá ligado? Pois é, Supercine apresenta O Silêncio dos Inocentes, um clássico vencedor de cinco Oscars. Inclusive, melhor ator para Anthony Hopkins e melhor atriz para Jude Foster. Esse filme é imperdível. Você não é do Evelyn? Ainda estou em treinamento na academia. Já amanhã a temperatura máxima vem com Assassin's Creed. Já ouviu falar dessa super franquia dos videogames? Pois é, o filme é inspirado nesse jogo e tem muita ação e aventura para a sua tarde de domingo. Agora, ó, segundo oi nós temos o quê? Tela quente que não decepciona. Medo profundo conta a história de duas irmãs que foram fazer um mergulho legal lá no Mar do México, mas aí elas acabam presas numa jaula rodeada de tubarões. Haja fôlego, amigo! A gente tem que receber o seu contato com ele. Como? É isso aí, gente. Bom divertimento para vocês. Beijo e fui.